Se você gosta do meu conteúdo e quiser contribuir com o canal clique em Valeu Demais que estará me ajudando a melhorar cada vez mais. Obrigado! Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Deixe sugestões de plantas nos comentários. Não imaginou que desse nosso encontro nascesse um tão grande amor. Meu amor, este encontro foi marcado por Deus. Você é um presente que Ele me deu. Meu amor é todo seu. É mais que um sonho, viver ao seu lado. Por Deus o nosso amor foi preparado. É bom demais contemplar o seu rosto. A verdade é que nascemos um pro outro. Te dou o meu carinho Quero também te compreender